Paz e bênção para você e sua família neste sábado hoje rezando com a intercessão de São Mateus apóstolo. A igreja hoje celebra esta memória deste santo, deste apóstolo tão importante para a nossa fé cristã que é São Mateus. Unidos de coração vamos rezar a Léxito Divina neste sábado rezando pelas suas intenções, pela sua saúde, pela sua cura e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, Não são os que estão bem, que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, hoje na vocação de São Mateus, nós aprendemos tantas coisas, coisas profundas, importantes para a nossa fé católica. E a primeira delas é que, de fato, o Senhor não erra na sua escolha. E você que está me ouvindo agora, assistindo, você é um escolhido de Deus. Você precisa não só se sentir como escolhido, mas viver como escolhido. Se sentir escolhido é muito pouco. Você é um escolhido, mas eu não posso só, ah, que bonito, que importante, eu sou escolhido. Não, a sua vida tem que ser uma vida de escolhido. Olha, uma palavra escolhido, se fosse para analisar com a cabeça doente desse mundo, a gente ia achar que, ah, é um preconceito, é uma panelinha, ah, é uma miscigenação, é um povo, é um pouquinho. Não, não, não. Escolha é do amor mesmo. Você é um escolhido de Deus, porque você é um filho amado, você tem um Espírito Santo. Você é um escolhido. E você tem que viver como escolhido. Não se trata de Deus fazer acepção de pessoas. Não se trata de Deus recriminar pessoas. Não se trata de Deus ser preconceituoso, porque ele não é. Trata-se de Deus amar você e escolher você. Você é um escolhido de Deus. Então, a sua vida tem que ser como escolhido. Alguém que está consagrado, separado, para. Então, você não pode viver como os outros. Você não pode viver como qualquer um. Você não pode viver como uma pessoa qualquer, porque você é um escolhido. É a primeira coisa. E se Deus me escolhe, não é mérito meu, porque Mateus era um pecador público, era um cobrador de impostos, era praticamente um traidor, sentado à mesa de pagamento das taxas, trabalhando para o governo, para o imperador romano, e injustiçado, injustiçando o seu povo, massacrando o seu povo e oprimindo o seu povo. Mas, o Senhor o escolhe, porque conhece o seu coração. Deus sabe tudo de você. E Ele sabe que você é realmente alguém especial. Mas que, de repente, está vivendo errado. Então, o Senhor conhece a sua vida, conhece a sua alma, que, de repente, está dentro de uma estrutura errada. Uma estrutura de pecado. Então, o Senhor chama o Mateus. E o que ele faz? Ele levanta daquela mesa de cobrança e vai servir o Senhor. E, naquele momento em que Mateus está ali, aquelas pessoas que convivem com ele, vêm também, seguem com Jesus. E aí, começa, então, a grande pergunta dos fariseus. Por que o mestre de vocês senta com os publicanos e os pecadores? E o próprio Jesus responde. Porque não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então, aí Ele vai falar algo muito importante. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Olha que coisa bonita nós aprendemos. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Porque os justos já estão. Então, quem precisa vir são os pecadores. E vir para onde? Para a justiça. Se os justos já estão na justiça, quem tem que vir são os pecadores. Então, a igreja é para todos, sim. Esses dias alguém falou assim para mim, vocês têm que entender que pregam que a igreja é para todos. O Papa disse, o Evangelho disse. E é verdade, nós também dizemos, a igreja é para todos. Vamos aqui colocar duas pessoas que estão aqui lembradas, que estão aqui para ilustrar todas as outras. O doente, ele é doente. O médico está chamando o doente. Mas para quê? Para ficar doente? Não, para sarar. E não são os justos que eu vim chamar, mas os pecadores. Para quê? Para que se tornam justos. Então, não tem sentido você achar que se alguém quer usar esta palavra para justificar ou para embasar a sua vida de pecado ou sua vida de doença, não serve. Porque esta palavra está chamando que realmente quem precisa de médico são os doentes. E está certo. Mas precisamos de um médico para quê? Para continuar doente? Para confirmar a sua doença? Para ficar mais doente? Não, precisamos de um médico para sará-lo. Então, o que Jesus faz? Ele acolhe o doente? Sim, mas para quê? Para sará-lo. Ele acolhe o pecador para quê? Para justificá-lo, para que ele seja santificado. E não para que ele continue pecando ou para que ele peque ainda mais. Não tem sentido nenhum. Alguém me disse esses dias, não, a igreja tem que acolher a gente do jeito que a gente é, mas acolhe do jeito que você está. Claro que sim. Você pode vir porque são os médicos, aliás, são os doentes que precisam dos médicos. Agora, os doentes precisam dos médicos para sará-lo e não para continuar doente. Não tem sentido nenhum a igreja acolher a gente para a gente continuar como está. Isso é bobagem, isso é tolice, isso é ignorância, isso é insanidade até. Não tem sentido nenhum. Uma pessoa fala assim, a igreja tem que me acolher porque eu sou um pecador. Claro que vai te acolher, porque a igreja está aqui para isso, para fazer o papel do Cristo, acolher o doente. O que precisa de médico é o doente. E o doente precisa de médico para sará. Quem ele veio chamar os pecadores, não os justos, porque os justos já são justos. Então os pecadores para que se justificam? Você entendeu? Então nós aprendemos isso nesse dia tão bonito que a igreja celebra a memória de São Mateus. São Mateus levanta da mesa a cobrança das taxas, dos impostos, e ele vai culminar lá no lava-pés, na mesa da doação, da humildade, na mesa do serviço, na mesa de se dar ao outro. Que assim o Senhor nos ajude a viver na vocação de Mateus, a vocação da conversão. Senhor nosso Deus, o que mais podemos pedir neste dia, se não é, converte o nosso coração. Como o Senhor converteu o coração de Mateus, de cobrador de impostos, de taxas abusivas e opressoras, a ser um homem de Deus, a caminhar com Jesus e a ser um grande discípulo. Senhor, dai-nos a graça de nos converter. Converte o meu coração. Hoje eu estou pedindo, de todo o meu coração, diante desta palavra, diante da vocação de Mateus, diante da esperança para os pecadores que o Senhor apresenta hoje aqui. Converte o meu coração. Eu sou um doente que preciso de médico. Eu sou um pecador que preciso me justificar em Ti, Senhor. Então, neste momento, lava-nos com Teu sangue, cobre-nos com Tua graça, perdoe os nossos pecados e santifica-nos segundo a Tua santa palavra e a Sua misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, a nossa ação do dia de hoje é não desistir daqueles que estão errando. Olha que bonito. Se tenho poder, se eu tenho condição, vou corrigir com bondade as pessoas que errarem. Então, não condenar. Chamar para a justiça. Não desistir, mas fazer com que o médico encontre o que está doente para curá-lo. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. E não desista daqueles que precisam do médico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que é de Teixeira de Freitas, que é da região, vem rezar. Hoje começa o encontro Família de Nazaré. Vai ser lá no Sítio Paraíso. Bom demais. Você pode chegar lá, fazer sua inscrição, levar sua família. Pode ter criança, vai ter criança. Inclusive, vou pregar para as crianças também. Vou pregar para os adultos e vai ser bom demais. Hoje e amanhã estaremos juntos no Encontro para as Famílias, Família de Nazaré. Vem rezar comigo, tá bom? Deus abençoe. Beijo no seu coração. Lindo sábado. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá 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 O meu deserto florirá